Veja nesta edição as manifestações dos trabalhadores em Belém. A documentação necessária para financiar o imóvel. Campanha do desarmamento quer diminuir índice de homicídios no país. Faltam pacientes no Hospital Betina Ferro para implante coclear. Cartão sênior dá passe fácil livres aos idosos em ônibus de Belém. As regras para aposentadoria de trabalhadores autônomos e crianças do bairro da Pedreira recebem incentivo ao esporte e às brincadeiras. Hoje é 1º de maio de 2013 e o Nazaré Notícias já está no ar. 1º de maio, dia do trabalho. Um momento em que o Brasil homenageia a luta diária dos trabalhadores em todos os estados do país, este dia é marcado por várias manifestações. Começamos a edição de hoje mostrando a movimentação. Aqui em Belém, a repórter Larissa Cristina acompanhou a programação das centrais sindicais. Vamos conferir. Seu José aproveitou o 1º de maio para cuidar da saúde. Mesmo aposentado, ele comemora o dia especial. Trabalhei 25 anos e 4 meses no carro de porto. É um dia muito importante para mim, o dia do trabalho. Porque foi onde eu encontrei o apoio para quem não tinha uma certa instrução muito alta, um estudo elevado, sindicato muito bom, que até hoje eu faço parte dele. Então, enquanto eu estiver vivo, poder andar, o dia 1º de maio para mim é o dia mais feliz da minha vida. É o dia do trabalho, o dia do trabalhador. Na Praça do Operário, em Belém, a União Geral dos Trabalhadores e Sindicatos Filiados ofereceram uma programação especial ao trabalhador. O vigilante Paulo aproveitou a tenda da beleza. Aproveitando esse momento, que no caso para nós é especial, para nós trabalhadores, isso com certeza é gratificante e a gente tem que aproveitar. E eu estou aqui justamente para, com certeza, fazer esse corte, para poder ter um padrão de trabalho melhor ainda. A programação deste dia especial quer oferecer aos trabalhadores atividades que eles ficam impedidos de exercer no seu dia a dia, por justamente estarem no trabalho. Também foram oferecidos testes de glicemia e verificação de pressão arterial. O trabalhador ainda ficou por dentro dos seus direitos. Quem não tem tempo de ir ao PROCON, o PROCON disponibiliza outros tipos de atendimentos, que é o atendimento que eu faço. Se você está precisando do PROCON, você tem que ir pessoalmente pegar a senha. Mas para quem não tem essa disponibilidade, a gente disponibiliza o atendimento via carta, que você pega, organiza todos os seus documentos, você relata o fato ocorrido, você protocola. Nós também disponibilizamos o atendimento via e-mail do PROCON, que você pode tirar todas as dúvidas. Todas as dúvidas que o consumidor tiver em relação ao consumo, a gente tira também. Caso você não tenha aquela disponibilidade, aquele consumidor que mora no interior, a gente também tira essa dúvida para o consumidor e também formaliza a reclamação dele por e-mail, via e-mail. As lideranças também aproveitaram o momento para reivindicar. Hoje é dia do trabalhador, não é o dia do trabalho. Hoje é o dia onde os trabalhadores fazem uma reflexão através de seu sindicato, como foram os 12 meses que passaram. Tangem as políticas públicas, vamos supor. Se a saúde está funcionando, se a educação pública está funcionando, se a segurança pública está funcionando. Como é que o governo municipal, estadual está agindo no que tangem a transporte público. Hoje é uma precariedade muito grande. O 1º de maio também é aniversário do salário mínimo. O Diese apontou que mesmo com ganhos reais de mais de 70%, o salário mínimo chega aos 73 anos comprando pouco. No Pará, cerca de 40% dos ocupados ganham até um salário e metade dessa remuneração é gasta com a cesta básica. Para o Diese, o salário mínimo está longe de atingir o que diz a Constituição Federal sobre a garantia de qualidade de vida do trabalhador. Nos últimos anos, o mercado imobiliário foi aquecido principalmente pela grande adesão aos financiamentos. E para comprar um imóvel financiado, é exigida uma documentação extensa e cheia de detalhes. Nesta reportagem, você vai conhecer quais os documentos necessários. Ter casa e apartamento próprios é o sonho de muita gente. Mas para que esse sonho não vire um grande pesadelo, ao comprar um imóvel é preciso muita atenção com todos os documentos. Basicamente, o documento desse imóvel que ela quer comprar, ou seja, a certidão de inteiro teor de matrícula desse imóvel, e os documentos pessoais que comprovam a sua capacidade de pagar, ou seja, a renda familiar do marido, da esposa, que pode ser, se for assalariado contra cheque, declaração de pôr de renda, se for um autônomo, podem ser outros comprovantes, como comprovação de gastos, extrato de cartão de crédito, extrato de bancários, tudo que possa nos comprovar a renda média daquela família. Os documentos são importantes tanto para quem vende quanto para quem compra o imóvel. Alguns documentos precisam estar em dia, como a matrícula de inteiro teor do imóvel, certidões de escritura e registro do imóvel, o habite-se quando o imóvel é novo, certidão de quitação de tributos, entre outros. Uma vez contratada a operação, esse cliente precisa registrar esse contrato no cartório, ele vai pagar uma taxa para registrar o contrato, que é da sua responsabilidade, e para registrar, ele precisa pagar os impostos de transmissão, que é o ITBI e o Laudêmio, que são os impostos necessários para que você faça o registro da transmissão desse imóvel. A aquisição de um imóvel exige uma documentação que deve ser avaliada com muito cuidado. Na hora de comprar a tão sonhada casa ou desejado apartamento, é necessário levar alguns pontos em consideração. Basicamente, o imóvel que você vai comprar, se ele for um imóvel novo, você precisa também ter o habite-se da prefeitura para ali habitar. Se for um imóvel já usado, então o habite-se já existiu para o primeiro morador. Então, se for um imóvel usado, você deve observar as condições de conservação desse imóvel, porque você está comprando um bem que não é de pequeno valor. Entre os dias 15 e 19 de abril, o Inmetro do Pará fiscalizou quase 3.600 produtos em 24 estabelecimentos localizados nos municípios de Bonito, Nova Timboteu, Apecheboi, Primavera, Coatipuru, Santarém, Novo, Bujaru, Concórdia do Pará, Acarai e Tomeaçu. As vistorias foram feitas sem adaptadores de plugues e tomadas, extensões, interruptores, lâmpadas fluorescentes e incandescentes, entre outros itens elétricos. Foram reprovadas e apreendidas apenas sete tomadas, que estavam fora do padrão brasileiro. A Lei 10.826 de 2003, ou Estatuto do Desarmamento, como é mais conhecido, foi regulamentada em 2005. Belém está entre as dez capitais brasileiras com mais armas de fogo e a taxa de homicídio na região está em crescimento. A campanha do desarmamento nasceu justamente para reverter o quadro de violência atual. No ano passado, 92 armas foram entregues voluntariamente no Pará. Nesta reportagem de Patrícia Nascimento e Alexandre Lobato, você vai saber como anda a campanha de desarmamento no Estado. Desde 2006, a campanha do desarmamento passou a ressarcir a entrega voluntária de armas. Dependendo do calibre e das condições da arma, quem entregá-la pode receber de 100 a 450 reais. Quando chegam à sede da Polícia Federal em Belém, as armas passam por esse macaco hidráulico, que as inutiliza na presença do voluntário. Em seguida, são encaminhadas para serem destruídas pelo Exército. Em 2012, nós conseguimos recolher 92 armas na entrega voluntária, espontânea, na campanha do desarmamento. Esse ano, os números estão menores. Mas o certo é que, a cada ano que passa, é natural que os números diminuam, porque quem tinha que entregar arma, muita gente já entregou. Continuam entregando, algumas pessoas continuam entregando, mas em número menor. A entrega voluntária é para quem possui armas registradas. No caso de armas sem registro, a entrega é obrigatória. O prazo máximo para registro de armas em situação irregular, encerrou em dezembro de 2009. Para registrar uma arma, é necessário autorização da Polícia Federal. A concessão do porte de arma é um outro documento. O registro é a carteira de identidade da arma. E a diferença entre o registro e o porte é que o registro permite que a pessoa tenha uma arma legalmente em sua casa ou em seu local de trabalho. O registro não permite que o dono da arma circule com essa arma nas ruas, nas praças. Não. É o registro que identifica a arma e essa arma precisa ficar no local do endereço que está no registro. E o porte de arma é um outro documento que permite que a pessoa que tenha o porte de arma possa circular com a arma em alguns locais. Não são todos os locais. Igrejas, shoppings, cinemas, festas, shows, onde tem aglomeração de pessoas, essa pessoa não pode circular com essa arma. O porte pode usar em alguns locais na cidade. A Igreja da Amazônia, por meio da Comissão Justiça e Paz do Regional Norte 2 da CNBB, atua como parceira na campanha. Entregar uma arma para ser destruída significa contribuir para a cultura da não violência. Exatamente. Entregar a arma é justamente favorecer a cultura de paz, né? É favorecer a não violência. As pessoas que têm arma, que guardam arma, a gente sempre procura perguntar e questionar por que você tem essa arma, qual é a intenção de você ter uma arma, né? Pessoa que guarda a arma em casa e às vezes guarda de forma até irregular, né? Que essa arma não está nem cadastrada, enfim, registrada. E ela acaba trazendo uma reflexão que é a reflexão da proteção, né? Que a forma de ter arma em casa é para se proteger da violência. E não é assim que as pessoas se protegem. Pelo contrário, você tendo arma, você está possibilitando ainda mais a prática da violência. O Hospital Ofir Loyola abriu as inscrições para a Semana Brasileira de Enfermagem, que acontecerá em Belém nos dias 16 e 17 de maio. A programação tem como principal objetivo aprimorar o conhecimento e comportamento ético do profissional de enfermagem. As inscrições podem ser feitas de 8h ao meio-dia e de 1h30 até as 5h da tarde no departamento de eventos do hospital. As inscrições são gratuitas e as vagas limitadas. E ainda sobre saúde, um método chamado de implante coclear reverte o quadro da deficiência auditiva ou da surdez severa. Na região norte do país, através do SUS, o procedimento é realizado apenas pelo Hospital Betina Ferro de Souza, da Universidade Federal do Pará. Desde 2010, mais de 50 pessoas já fizeram a cirurgia. Mas neste ano, o hospital se depara com a falta de pacientes para oferecer o implante. No celular, o William conversa com os amigos, coisa que ele jamais imaginaria há dois anos. Aos 11 anos, uma forte labirintite tirou sua audição. Foi algo bastante triste. Eu não tinha mais a sensação de escutar. E a minha forma de integrar com meus amigos foram acabando. Eu não fui mais me socializando direito. E a questão de comunicar com a minha mãe, com meus familiares, foram mudando. Foram ficando cada vez mais difíceis. No Hospital Betina Ferro de Souza, da Universidade Federal do Pará, ele conseguiu fazer o implante coclear e voltou a ouvir. Como ele, 50 pacientes passaram pelo procedimento, que é realizado inteiramente gratuito. O Hospital Betina Ferro de Souza é o único da região norte a realizar implante. E com certeza deverão ser referenciados todos os pacientes que habitam, que vivem na região norte. Porque já contamos com praticamente dois anos de programa. E eu posso dizer que, em relação ao Brasil inteiro, é uma das equipes que mais tem experiência em implante coclear. Atualmente, o hospital se depara com a falta de pacientes para disponibilizar o implante. A cirurgia é considerada de alta complexidade. Conhecida popularmente como ovedo biônico, possibilita ao paciente a audição perfeita. A importância, inicialmente, é uma importância social e de qualidade de vida. Porque uma pessoa que nasce surda ou que ouve e ficou surda, vai criar um problema no âmbito social e familiar muito grande. Então, isso já é um marco fundamental de uma cirurgia dessa. Fazer com que uma pessoa que nasceu surda, volte a ouvir. Ou uma pessoa que ficou surda, possa ouvir também. O aparelho é colocado cirurgicamente e faz a função das células ciliadas, lesadas ao ouvido interno e restaura ou cria a capacidade de captar e compreender o som, sendo encaminhado diretamente ao nervo auditivo, através de estímulos elétricos que chegam ao cérebro, possibilitando assim uma percepção sonora. Um implante direcionado somente a pacientes que nasceram com perda auditiva ou que no decorrer da vida perderam a audição por algum motivo. Mas essas pessoas devem ter memória auditiva. Em algum momento da vida, elas devem ter aprendido a falar. Gerson recebeu o implante há dois anos. Semestralmente, faz o acompanhamento com a equipe do hospital. Eu tenho agora já, como eu consegui me envolver mais, me socializar mais com as pessoas, porque hoje eu consigo entender o que elas estão conversando, não apenas comigo, mas no ambiente em que eu me encontro. Eu tenho como objetivo de ajudar outras pessoas como eu, me lançar como um exemplo e também buscar, tentar introduzir as pessoas surdas dentro da sociedade. O tratamento pós-cirúrgico é fundamental para o sucesso do implante. Muitas pessoas acham que é só colocar o implante e já sai ouvindo tudo. E não é verdade isso. É uma questão de tempo para o cérebro ir se reorganizando para receber essa estimulação. O tratamento é contínuo, pelo resto da vida, tanto para a criança quanto para o adulto. Estima-se que no Brasil, 2 milhões de pessoas possuem perda auditiva. A Organização Mundial da Saúde prevê que a cada mil nascidos, 3 apresentam deficiência na audição. O Hospital Betina tem capacidade de realizar pelo menos 2 implantes por semana. O paciente, uma vez chegando aqui no Hospital Betina, ele é feito tomar um exame com o otorrino, com a fonoaudióloga, com toda essa equipe que é psicólogo também, assistente social, é parte de enfermagem. E a partir daí fazer os exames todos. Esses exames, inclusive, inicialmente não se pensa na possibilidade de cirurgia. Primeiro vamos pensar na possibilidade de usar aparelho. Mas se esse paciente com o uso de aparelho não resolve, então pode se pensar na cirurgia. E aí nós vamos fazer os exames pré-operatórios, que incluem tomografia, ressonância, vacinas, tem que fazer uma vacina. Mas fundamental é que esses pacientes, por mais que a prótese auditiva não venha a resolver seu problema de audição, é importante que pelo menos durante 3 meses, esse paciente use a prótese auditiva. Os benefícios de ter a audição de volta, esses jovens descrevem. A partir do implante eu posso escutar como eu estou escutando você aqui, estou escutando, posso diferenciar a voz das pessoas, eu posso escutar música, eu posso falar pelo celular, e posso me integrar socialmente, tanto com a minha família e quanto meus amigos. Entendeu? Isso é algo gratificante para mim. Eu gosto muito de conversar, principalmente com meus amigos. Agora ficou muito mais fácil, porque a maioria dos meus amigos são ouvintes. Porque eu vivo dentro de uma sociedade de ouvintes, aí tanto é que dentro da sala de aula, onde a gente constrói nossas relações, pessoagens, aí meus amigos se encontravam como ouvintes, então eu tive que construir uma relação com ouvintes. Então a gente queria saber uma vontade de querer se comunicar, uma coisa que eu gosto. O titular da Secretaria de Meio Ambiente do Pará, José Alberto Colares, e o presidente do Ibama, Volnei Júnior, assinaram dois acordos de cooperação técnica que tratam da gestão compartilhada da fauna no Estado e da taxa de fiscalização. Agora, a SEMA passa a assumir atividades da área de fauna como manuseio e a emissão de autorizações para o transporte de animais silvestres no Estado. Sobre as taxas de fiscalização, o acordo prevê a integração das bases de dados do Pará com o governo federal e propiciará o repasse de 60% dos recursos arrecadados. E você acompanha ainda nesta edição Cartão Sênior da Passe Livre aos Idosos em ônibus de Belém. As regras para aposentadoria de trabalhadores autônomos e crianças do bairro da Pedreira recebem incentivo ao esporte e às brincadeiras. Voltamos com o Nazaré Notícias para falar sobre o direito dos idosos, que tem como principal marco o Estatuto do Idoso. O Cartão Sênior, que dá passe livre no transporte coletivo de Belém, é um direito de toda pessoa com 60 anos ou mais. Saiba como ter acesso a ele nesta reportagem de Caroline Guimarães e Fábio Nascimento. O Cartão Sênior existe desde 2006, um serviço que deu direito ao idoso de ser usuário do sistema de bilhetagem eletrônica. A proposta é de que o usuário da melhor idade ele consiga utilizar um documento de identificação, assim como as outras gratuidades para o sistema de transporte, que é a bilhetagem eletrônica. Com o cartão, a pessoa idosa ganha alguns benefícios. A vantagem é que ele possa utilizar a gratuidade no sistema de transporte, possa transpor a roleta e ter acesso a toda a área do coletivo. Quem utiliza o cartão reconhece as vantagens, mas se desagrada com os serviços de transporte coletivo. A vantagem é só porque a gente anda de graça, mas que é difícil a gente pegar o ônibus. A gente estando sozinho num canto, não pega. Ele não para pra gente. Bom, pra mim é vantagem, porque eu nunca fui barrado graças a Deus. É, tudo o meu respeito e pronto. Porque é meu direito, né? Para mudar essa realidade, ações são realizadas, como uma campanha publicitária que irá veicular nos meios de comunicação. O CETRANSBEL, ele está fazendo uma parceria com o Ministério Público. Existe, inclusive, uma campanha publicitária nesse sentido. Foi feito um material de divulgação para que o Ministério Público possa entregar entidades correspondentes, né? Para que isso seja mais tranquilo para o idoso e deixe de ser uma dificuldade, realmente. Para ter direito ao cartão sênior, o usuário do transporte coletivo precisa ter 60 anos ou mais e ir até um dos postos de atendimento para preencher o formulário. O sênior, como nós o chamamos, ele deve comparecer, no caso de Belém, ao Mercado de São Brás. Ele recebe um formulário, ele preenche esse formulário, anexa a documentação necessária, entrega e após 30 dias ele recebe o nosso cartão Passifácio Sênior. Acompanhe os locais de entrega dos formulários. Em Belém, no Mercado de São Brás, na Praça Floriano Peixoto. Em Ananindeua, no Departamento Municipal de Transporte e Trânsito de Ananindeua, o Demutran, na rodovia Mário Covas. Em Benevides, na Secretaria Executiva Municipal de Trabalho e Assistência Social, próximo ao Mercado de Marituba. Em Santa Bárbara, no Centro Cultural, na Praça dos Estudantes. A UFPA divulgou a segunda lista de repescagem do processo seletivo 2013. São cerca de 200 nomes em vários cursos de graduação em Belém e nos demais municípios do Estado. Os candidatos aprovados devem apresentar a documentação à Universidade amanhã, dia 2 de maio. Quem não comparecer, perde a vaga. Mais informações no site www.ufpa.br. E voltando a falar sobre trabalho, a Previdência Social é um direito de todo trabalhador brasileiro, inclusive dos autônomos. Entre as várias condições para se aposentar, está o tempo de contribuição e de serviço e a idade do trabalhador. Entender bem como funcionam as regras da Previdência é um passo importante. Na Previdência Social, existem cinco categorias de trabalhadores segurados. Os empregados, os empregados domésticos, avulsos, que classifica quem trabalha nos portos, como os estivadores, por exemplo. Existem ainda as categorias de contribuintes individuais e especiais. Os individuais podem contribuir até 11% do valor do salário mínimo, mas não terão direito a todos os chamados benefícios da Previdência. Os contribuintes especiais são trabalhadores de áreas rurais, como agricultores e pescadores. Se o trabalhador mensalmente recolhe para a Previdência a contribuição que é devida, mais adiante acontecer algum problema que impeça ele de trabalhar, como, por exemplo, ficar doente, como, por exemplo, ter um filho e não poder trabalhar em razão desses primeiros meses pós-parto, ou, por exemplo, fica idoso e não pode mais trabalhar. Então, ocorrendo qualquer uma dessas situações, a Previdência irá, a partir daí, pagar para esse seu segurado um determinado valor a título de benefício da Previdência. As regras para cada uma dessas categorias são muitas. Informar-se sobre elas deve ser o ponto de partida do contribuinte. De janeiro a dezembro de 2012, passaram pela primeira vara cível da Justiça Federal 352 processos envolvendo contribuintes e a Previdência. O cidadão deve esclarecer os seus direitos, seja em uma agência do próprio INSS, ou através de um advogado particular, ou até mesmo através da Defensoria Pública, caso ela não tenha condições de pagar um advogado particular. ressaltando apenas que, para que ela possa ingressar no Poder Judiciário, hoje se exige que ela vá primeiro no INSS, pedir o benefício. Por quê? Porque na maioria das vezes, o próprio INSS concede administrativamente, e aí não há necessidade dela ter que ingressar no Judiciário, que demanda mais tempo, para receber aquele benefício que ela está pedindo. Além das cinco categorias de segurados trabalhadores, existem os segurados do tipo de Previdência Facultativa, que não trabalham, mas contribuem. Há também particularidades no caso de trabalhadores autônomos. O trabalhador autônomo está enquadrado como contribuinte individual dentro da Previdência Social. Hoje é assegurado por contribuinte individual três formas de contribuição. A forma, a regra geral, é recolher 20% daquilo que ele oferece no mês. Então, ele é pedreiro, trabalhou o mês todo, cada dia na casa de uma pessoa, e no mês ele teve mil reais. Então, ele vai recolher 20% disso, 200 reais. Essa é a regra geral. Mas, além dessa regra geral, que vai dar ele direito a todos os benefícios da Previdência, inclusive a aposentadoria por tempo de contribuição, a lei agora prevê uma forma diferenciada de contribuição de 11%, só que aí nessa situação o contribuinte não vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição, ou de 5% do salário mínimo. Só que aí nessa última hipótese, além do benefício estar limitado a salário mínimo, ele não vai poder receber benefício maior do que salário mínimo, ele também está impedido de receber a aposentadoria por tempo de contribuição, dentre outros benefícios. Então, o autônomo, ele deve, antes de qualquer coisa, verificar qual é a melhor opção de contribuição para ele, para que ele contribua pensando no futuro, no que é que ele pretende receber da Previdência Social, quando ele precisar da Previdência Social. Nos dias 4 e 5 de maio, floricultores de Benevides, na região metropolitana de Belém, participarão da segunda-feira de flores e plantas ornamentais do município. Eles vão expor e vender, a preços de 30% mais baratos, espécies tropicais, arranjos e plantas ornamentais, como orquídeas e outros produtos. O município de Benevides é polo na produção florista no Pará. A Polícia Civil do Pará reinaugurou seu principal posto de atendimento em Belém. Quem precisar da emissão de documentos, deve ficar atento às formas de atendimento. Quem tem as informações é a repórter Carolina Guimarães. Marcos, agora o público será atendido por sistema de agendamento no período de 8 às 18 horas. Os agendamentos por telefone estão suspensos agora. O usuário só poderá agendar pelo site da Polícia Civil do Estado do Pará, que é www.policiacivil.pa.gov.br. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. Acontecerá amanhã o lançamento oficial do projeto Sabores do Pará, um festival gastronômico do ramo da panificação e confeitaria do Estado. O projeto é desenvolvido pelo SEBRAE no Pará, em parceria com empresas do setor. E tem como objetivo qualificar as indústrias de panificação para a criação de produtos com sabores regionais e de maior valor agregado. Outras informações sobre a gestão e técnicas de comercialização terão espaço no festival, que também pretende inserir as panificadoras no roteiro turístico-gastronômico de Belém. Atividades de esporte e lazer tomaram conta da aldeia amazônica no último final de semana. Crianças e adolescentes do bairro da Pedreira receberam um incentivo à prática de esportes e de brincadeiras. Foram mais de 20 atividades de esporte e recreação. Vitória escolheu a tenda dos brinquedos para se divertir. Porque tem muitos brinquedos, tem coisa para a criança. No vôlei, o time de Paulo perdeu para as meninas. Mesmo assim, ele gostou da brincadeira. É uma alegria legal, né? Para todo mundo que estiver aqui, as crianças brincando, né? Melhor do que ter na rua e morar dessa, né? A Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer ofereceu uma manhã de torneios e brincadeiras no bairro da Pedreira, em Belém. Inclusive, é um dos compromissos do prefeito Zanaldo Coutinho é levar o lazer a todos os bairros e, principalmente, às comunidades mais carentes. É uma forma do esporte fazer a inclusão social. É uma das ferramentas para diminuir a criminalidade no município de Belém. Quem mora no bairro sabe a importância das atividades. Porque eu acho que Belém é carente desse tipo de ação, né? Que leve, assim, recriação para bairros carentes como a Pedreira. Porque a gente vê um índice aí de crianças nas ruas, crianças em situação de risco, famílias vulneráveis. Então, eu acho que quanto mais esse tipo de ação vier, eu acho que menos riscos de crianças verem a cair na criminalidade. Foi através do judô que a equipe do professor Gilberto conseguiu ser campeã. Seis atletas são medalhistas internacionais. Eles são do bairro dos Urunas, periferia de Belém. A importância é grande. Em primeiro lugar, para tirar a garotada da rua. Ocupar o espaço dele, dando condições de eles treinarem e poderem competir no futuro. Além de incentivar a prática esportiva, amanhã foi mesmo de diversão. E você pode sugerir temas para as nossas reportagens. Basta entrar em contato com nossa produção pelo número 4006-9211. E para rever as matérias de hoje, acesse o portal Nazaré, pelo endereço www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri